Este ano de 2015 é um ano importante para as Nações Unidas. Celebramos 70 anos da assinatura da Carta de São Francisco. Eu tive a honra de representar o governo brasileiro nas cerimônias presididas pelo secretário-geral Ban Ki-moon em São Francisco, no dia 26 de junho. O Brasil é um signatário original da Carta, um dos 50 países que fazem parte dos Estados membros da ONU desde a sua criação e tem contribuído de maneira significativa para cumprir os objetivos da Carta da ONU, os princípios e objetivos. O mundo seria um lugar muito pior, mais instável, com menos desenvolvimento, menos respeito aos direitos humanos se não fossem as Nações Unidas. Temos muito o que celebrar, mas também temos que reconhecer que os desafios ainda são grandes para o futuro. A ONU se prepara para poder atender aos desafios do século XXI, tanto na adoção de uma agenda do desenvolvimento sustentável, uma agenda que foi traçada e delineada no Rio de Janeiro em 2012. Hoje em dia também os instrumentos para a promoção e proteção dos direitos humanos são instrumentos aperfeiçoados que contribuem para uma abordagem menos seletiva, universal. E no plano da Paz e Segurança Internacional, a ONU contribuiu para evitar um novo flagelo comparável das duas grandes guerras mundiais do século XX, mas talvez ainda precise fazer mais para evitar guerras como as que ocorrem hoje em dia no Oriente Médio, na África e que têm penalizado tantos civis ao redor do mundo. Nós esperamos que, ao cumprir com 70 anos, a ONU seja capaz também de reformar o Conselho de Segurança, fazendo com que ele seja mais representativo e legítimo e mais refletindo a realidade geopolítica do século XXI.